Viajante Paimon, vocês chegaram bem na hora Paimon não né mano, agora vamos falar direito Paimonha Bem na hora de quê? Tenho uma missão perfeita pra vocês Estava prestes a chamá-los para vir aqui Uma missão perfeita para nós? Não me diga que você quer que peguemos algo pra você ou derrotemos Relichers É, ou transportar alguma mercadoria estranha Oh, nada disso, essa missão é mesmo perfeita pra vocês E quando eu digo perfeita, quero dizer Essa comissão é divertida e também possui boas recompensas Generosa, não pera, agora foi a Paimon Generosas recompensas Paimonha ignorou tudo sobre ser divertida Ah, hum, ser divertida também é importante Então, sobre o que é essa comissão? O solicitante dessa comissão é um vendedor de brinquedos de Fontaine Seu nome é Bertrand Ele veio para Inazuma vender brinquedos E no momento está procurando alguém Para ser seu assistente na fabricação de alguns produtos Ele é um homem de negócios Por isso prometeu um pagamento generoso Quando solicitou essa comissão Na Guilda de Aventureiros Mas no momento ele não pode deixar Rito Por favor, vá até ele para perguntar sobre os detalhes da comissão Certo, vamos para Rito agora mesmo Cara, os gráficos estão meio ruim Está no mínimo Ou só está bugado? Espera aí que eu vou dar uma olhada Está um pouco melhor, né? Ele estava com a resolução baixa Aí por isso ficou assim Vamos lá para Rito? Mas, enquanto isso, cara Tenho que me revoltar aqui com uma coisa Então, você deve estar sabendo Hoje vazou o design dos novos personagens de Sumero Não se preocupa, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo Sobre esses designs, não vou mostrar eles aqui Mas, basicamente Vazou os designs dos personagens Vazou o mapa Vazou várias imagens, assim De Sumero, dos personagens Dentro do jogo mesmo Um beta fechado começou na China Basicamente isso aí vai dar muita merda Porque, bem Não era para ter vazado, sabe? Era uma coisa que era para ser mantida Entre aspas, assim Ser mantida em segredo por um tempo Pelo menos até a beta fechada global começar Que, no caso, seria semana que vem Mas, sabe? Um carinha, de repente, do nada Apareceu ali do nada Criou uma conta Começou a vazar tudo Vazou os novos personagens Depois vazou o mapa Vazar até Arconte Dendro Olha isso, cara Olha isso Que impressionante É... Tipo Eu estou meio frustrado com isso O cara simplesmente Vai... Vai ser a causa De uma nova caça Aos vazamentos Né? Isso aí já aconteceu no passado Na... 1.5 E agora vai ser uma... Vai ser uma nova onda Se pá até pior Por culpa desse brother aí É complicado, cara Bem complicado Essa situação E... Meio que não tem muito o que fazer Simplesmente o cara fez a cagada E agora já era, tá ligado? É complicado Bem complicado mesmo E eu sei que muito youtuber Vai... Se aproveitar disso E vai fazer uns vídeos Tipo Ah, vazou tudo De sumera Vazou tudo Sem criticar, mano Na moral O canal é da pessoa A pessoa tem o direito total De postar o que ela quiser Só que a parada É que eu não posto isso Antes do... Da... Mihoi eu revelar o design Eu posso até falar alguma coisa Mas eu não mostro imagem Nada do tipo, mano É... Aí, tipo Eu vi a imagem E eu até fiz Rapidinho Um vídeo ali Pra ir pro shorts Falando de um dos personagens Aí que eu fui pensar Mano, peraí Por que que essa imagem Tá assim? Não é muito padrão Do estilo De imagem que... Que a Mihoi eu posta O que que aconteceu? Aí eu fui ver E realmente não era Porque os caras tinham vazado E a Mihoi eu não tinha Postado as imagens Então eu fiquei Mano Quase que eu fiz Uma cagada muito grande Porque se você não sabe Eu sei Muito youtuber faz isso Coloca Até imagem na thumb Cara Só que tipo É... Vazamento Todo vazamento É passível A strike Você pode levar um strike Se você mostrar alguma coisa Falar até que não é Não é tipo Ó, meu Deus Ele tá falando Ele sabe falar Sabe? Não é um problema Mas Mostrar realmente Imagens Tudo assim Cara Isso dá muita merda Isso dá strike Dependendo do caso Dá até processo Tá ligado? Todos os youtubers Que fazem isso Eles estão sim Correndo o risco De passar por isso Óbvio que ninguém quer Passar por isso, né? E todos eles fazem isso Pela própria conta e risco Tá ligado? Mas Tá todo mundo ali Passível a Tomar um strikezão E eu Sou um grande apreciador De não levar strike Então eu não coloco Não E eu não vou soltar Esse vídeo Até Eles revelarem O design oficial Daí enquanto isso Eu já faço outros vídeos Já deixo adiantado E Posto Depois No caso Quando Soltar Eu não vou soltar Isso nem pros membros Que alguns vídeos Que eu consigo adiantar Eu solto Adiantados pros membros Mas Eu não vou soltar Justamente por isso, mano Eu não quero levar strike Beleza? Mas vamos lá Falando em membro Se você quiser se tornar membro Tem a opção aí embaixo Mas Só se você tiver Com dinheiro tranquilo E De verdade Eu não quero ninguém Gastando dinheiro Que não tem Comigo, ok? Por favor E também Se inscreve No meu outro canal Beleza? É isso aí Que eu queria dizer Tá aí na descrição O link Já tenho Tudo pronto Venderei cada brinquedo Por milhares De mora E então Com milhares Deles vendidos Poderei ganhar Milhões De mora Hehehe Ei Você é Bertrand? Hein? Sim Sou eu Vocês dois Ouviram falar Dos meus brinquedos E vieram comprar Um também? Lamento informar Mas ainda não poderei Vender nenhum brinquedo Pra vocês Pois a produção em massa Ainda não começou Mas não se preocupem Estou preparando tudo Para que a linha de produção Seja concluída em breve Vocês podem se registrar E deixar um depósito Se tiverem interessados Espera aí Não estamos aqui Pra comprar seus brinquedos Ah, então Se vocês Têm algo a dizer Me digam rapidamente Não tenho tempo A perder E sejam breves Meu tempo vale ovo Uau Que mudança Extrema De atitude Ah, você publicou Uma comissão Na Guilda de Aventureiros Não foi? Ah, então Vocês são os assistentes Enviados pela Guilda de Aventureiros Bem-vindos Deviam ter me avisado Quem eram antes Sim Fui eu que publiquei Essa comissão Como devo me dirigir A vocês? Sua atitude mudou novamente Paimonha Se chama Paimonha E você? Arthur Arthur Penso que já ouviu Esse nome em algum lugar Você também costumava Ser um bandido procurado? Ah O que você quer dizer Com tal Também? É uma É uma longa história Certa vez Fui preso Pela comissão anterior Devido a um Pequeno acidente O que raios Você fez Para ser preso Pela comissão Tenriou? Ah Não foi nada De especial Só tive um pequeno problema Com o último lote De brinquedos Que fabriquei Nada de especial? Pequeno problema? Hehe Os brinquedos Explodiram Se você Explodiam Se você Ativasse o dispositivo Que tinha dentro Apenas isso Só o básico Explodiam Ah Não é nada sério Ninguém se machucou Mas ainda assim Os doshins Da comissão anterior Confiscaram todos Os brinquedos Sem pensar duas vezes Na minha opinião Elas ainda podiam Ser vendidas Como bombas Bonitinhas Quando cheguei aqui Peguei emprestado Um pouco de mura Da associação De comércio Internacional Para começar Meu negócio Quem diria Que eu acabaria Reti... É Que eu acabaria Retiro em Rito Sem autorização Para entrar Em outras áreas De Inazuma Paimonha Ache que Foi você Quem provocou A situação E aí Espera aí Se você deve Dinheiro A associação De comércio Internacional Como pensa Nos pagar Essa comissão Pode ficar tranquilos Não gastei Todo o dinheiro Que peguei emprestado Além disso Quando puder Voltar a produzir E vender brinquedos Pagarei facilmente Minha dívida Então poderei Pagar o que Prometi Será que vai Realmente Funcionar? Não Subestime O mercado De brinquedos Em Inazuma Meus brinquedos Eram muito Populares Antes que as pessoas Descobrissem Que podiam explodir E quer saber mais Meus brinquedos Se tornaram Ainda mais Populares Depois disso Bem Se meu plano Vou olhar No final Pagarei Minha dívida Oferecendo Todos os brinquedos Para os Curiço Para o Curiço É o Cris Né mano O Cris Beleza 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 Nossa mano Nem é muito tempo Atrás esse nome Cara Primeiro vídeo De guenxin Do canal Foi quando eu falei Do Cris Meu Deus Por favor Me ajudem Mas Como você quer Não Foi a paimão Agora Foi mal Eu esqueci De ler o nome Meu Deus Mas como você Quer que a gente Te ajude Bem Todos os meus brinquedos São produzidos Com essa máquina Que construi Ela se chama Máquina infalível De alto nível De engenharia movida Fornalha De segunda geração Falando em minha Máquina infalível De segundo nível De engenharia movida Fornalha De segunda geração Esse nome é bem longo Né Você não acha Cara Sim Paimanha acha Que devia se chamar A grande máquina Espera Esse nome é muito curto Não impressiona ninguém Às vezes Quanto mais curto Mais fácil É de se lembrar A grande máquina Paimanha acha Que é um nome Muito bom Bem É verdade Que Me disseram Antes Que eu não tenho Talento Para escolher nomes Então Dessa vez Aceitarei Sua sugestão O Talento Da paimanha Para escolher Nomes Não é muito melhor Ei De qualquer forma A minha Grande máquina Consegue Analisar Automaticamente Todos os materiais Introduzidos E escolher o método Mais adequado Para montá-los Mas Da última vez Eu introduzi Alguns Mecanismos Estranhos Que fizeram Os brinquedos Explodirem Então Dessa vez Melhorei a máquina Para que o erro Não aconteça novamente Teoricamente Não deve haver Nenhum problema Agora Teoricamente É por isso Que necessito De voluntários Protestá-la Resumidamente A fabricação De brinquedos Consiste em Um processo Com três etapas Coleta de matéria Prima Carga elemental E ativação Do núcleo Temos que coletar Coisas como Minérios Frutas Flores E assim por diante Para servir de matéria Prima Em seguida Infundimos os materiais Com energia elemental Para permitir Que o processo Continue E finalmente Alimentamos os materiais Com a energia Que vem dos núcleos Das formas De vida Elementais Hoje Vamos começar Pela primeira etapa Coletar a matéria Prima Aqui Pega esse coletor De materiais Lembre-se de colocar Todas as matérias Primas Que coletar Nele Isso Evita que elas Sejam contaminadas Por outros elementos Chacupife Obrigado Deixe-me ajustar O dispositivo Uma última vez Conto com você Para coletar os materiais